Olá pessoal, eu sou o Walter da Shake, estamos aqui na primeira aula de coquetelaria do shakenews.tv.br. Esse coquetel que eu vou produzir para vocês hoje chama-se Paradise Martini. Ele leva uma vodka de vanila, a gente utiliza Finest Coal, um mix americano, que é aprovado por diversas associações mundiais, utilizam ele na produção dos seus coquetéis, a gente vai usar um strawberry mix, a gente vai usar um pouquinho de amareto e leite de coco. A dosagem exata, a gente vai passar aqui, conforme eu for servindo, vocês vão me vendo aí na tela. A gente vai começar a fazer ele, ele é um coquetel batido, feito numa taça martini, eu já coloquei a taça para gelar, então eu vou começar a preparar esse drink para vocês. uma onça e meia ou 45 ml de vodka de vanila. duas onças de Finest Coal Strawberry Mix, tá? É um purê, ok? A gente consegue ele aqui no Brasil facilmente agora, tá? Aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo principalmente. Quem quiser o contato aqui no Rio de Janeiro, basta entrar em contato com a Real Sabor. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou começar a fazer o contato com a Real Sabor, que é a distribuidora que tem esse produto aqui. Depois ele leva um quarto de onça de amareto, então, seria 7,5 ml, e por último meia onça de leite de coco. Vou bater. Vou bater. Vou dar mais uma gelada na taça. E vou fazer um duplo coado, tá? Colocar aqui com pedacinhos de pedra de gelo. Saúde! 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 Saúde!